Olha, um caminhão e uma picape foram recuperados em menos de 24 horas em Água Clara. A primeira ocorrência registrada foi na tarde de quarta-feira, onde os policiais rodoviários federais abordaram este caminhão aí que você viu. Isso foi na BR-262. Durante a vistoria, a equipe descobriu que o caminhão possuía um registro de roubo, desde o último domingo, isso lá de São Paulo. Dois homens, o motorista e o passageiro foram presos encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara. O segundo flagrante foi na madrugada de ontem. Os policiais fiscalizavam na BR-262 quando abordaram a Fiat Strada. O motorista e o passageiro levantaram suspeitas durante a abordagem e após vistorias, a equipe descobriu que essa picape possui um registro de roubo e furto. Desde junho desse ano, na verdade, em Belo Horizonte, os dois homens também foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara. Essa é a picape que você vai vendo aí, que foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Essa picape e também aquele caminhão que foi apreendido aqui na nossa região. É o trabalho das polícias em conjunto. Você vê roubados em outros estados que passavam por aqui e a polícia conseguiu apreender esses veículos aqui na nossa região. O carro quando cai na rede, ele cai na rede para o Brasil inteiro. Ou seja, roubou um carro aqui em Três Nagoas, automaticamente a Polícia Rodoviária Federal lança na rede e isso vai espalhar para o Brasil inteiro. Se o carro estiver lá no Chuí ou no Iapoc, se a polícia conseguir prender, vai ter lá o registro de furto, porque foi registrado na delegacia aqui de Três Nagoas ou na Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Nagoas. Isso é bacana. Essa troca de informações das polícias, realizando várias apreensões, tirando drogas de circulação, isso é muito bacana, muito bacana mesmo, tá bom?